Boa noite, o Bahia Record começa mostrando imagens ao vivo do trânsito em Salvador neste início de noite de terça-feira. Aí a Avenida Paralela, imagens da Avenida Paralela na saída do Imbuí, se aproximando da altura ali do viaduto do Cabe. Trânsito congestionado em função do jogo do Bahia contra o Vila Nova pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Muita chuva, evidente que atrapalha o trânsito e carros aí para o trânsito praticamente parado. Em função desse jogo, aproximadamente 25 mil pessoas indo para o estádio de Pituassu. Daqui a pouco a gente mostra mais imagens do trânsito ao vivo aqui no Bahia Record. Quatro anos se passaram e a família de Mário da Silva aguardava por justiça. Ele foi morto a facadas pelo próprio primo em março de 2006. O acusado foi julgado hoje e condenado a 11 anos de prisão em regime fechado. No Fórum Rui Barbosa, amigos e familiares de Mário da Silva acompanharam o julgamento que começou às 9 horas da manhã e entrou pela tarde. As memórias ainda estão bastante vivas daquele dia? Com certeza. Hoje eu estou revivendo aquele dia, né? Um 8 de março, Dia Internacional da Mulher, em que eu pretendia comemorar com meu marido. E quando eu recebi foi a notícia que ele tinha sido esfaqueado e estava no hospital. O acusado do crime é o próprio primo da vítima, o mestre de capoeira José Wenceslau Brito. O réu ficou na maior parte do tempo de cabeça baixa. Mário da Silva foi morto com três facadas depois de uma briga entre os dois por causa de um motivo banal. Porque ele pegou o carro de mão, começou a jogar o barro em um lugar que não era dele, que era da família toda. Ele não gostou e pegou a faca e deu três facadas nele. Esse é o segundo julgamento do caso. Em 2008, José Wenceslau tinha ido a júri popular e foi absorvido porque os jurados entenderam que o crime foi praticado por legítima defesa. Mas o Ministério Público não concordou com a sentença e pediu a anulação do julgamento. A acusação se esforçou durante o julgamento para convencer o júri de que o acusado teve sim intenção de matar o primo. A promotora não quis dar entrevista. Já a defesa manteve o mesmo discurso. Qual o trabalho hoje da defesa aí nesse julgamento? É procurar reeditar o mesmo trabalho efetivado de 2008 e confirmar a decisão do Conselho Popular. Porque no meu sentir, o tribunal decidiu violando a soberania dos verdidos. Assalto frustrado. Operação policial prende dois homens acusados de roubar um veículo em Salvador. Durante a fuga, houve troca de tiros. Esse jovem que não quis se identificar teve o carro roubado no bairro da Liberdade. Os assaltantes seguiram para a Avenida Paralela quando o veículo foi identificado pela polícia. Durante a abordagem, houve tiroteio. Dois homens conseguiram fugir pelo Matagal. Outros dois foram presos e reconhecidos pela vítima. De acordo com informações dos policiais, o carro roubado serviria para facilitar a fuga depois de um acerto de contas com traficantes rivais. Em Camassari, na região metropolitana de Salvador, três homens foram presos acusados de tráfico de drogas. Inácio Henrique e os irmãos Juracir Santos da Silva e Josenildo Santos da Silva já tinham passagens pela polícia. Com eles foram encontrados uma arma e grande quantidade de craque. Foi liberado do batalhão de choque em Lauro de Freitas o policial militar Dorjival Silva de Carvalho, de 30 anos. Ele estava detido desde domingo, quando atirou contra o montador de móveis Walter dos Santos, de 28 anos, durante uma briga no bairro do Curuzu. Walter foi atingido por três tiros e encaminhado ao hospital Ernesto Simões, mas não corre risco de morte. A segunda delegacia está investigando o caso. Um homem foi assassinado na manhã de hoje dentro de uma lan house no bairro de Narendiba, em Salvador. Paulo Lima Oliveira, de 26 anos, foi executado com pelo menos cinco tiros dentro desta lan house. Segundo testemunhas, um homem chegou de moto no fim da manhã e já foi disparando contra o professor de capoeira. Na hora do crime, ele era o único cliente no local. Ninguém quis falar sobre o assunto. O caso está sendo investigado pela delegacia do bairro de Tancredo Neves. A polícia trabalha com a possibilidade de crime passional. A vítima não tinha passagem pela polícia. Uma adolescente de 16 anos foi morta com vários tiros, enquanto esperava um ônibus na BR-324. De acordo com a polícia, Gleidson Lucas dos Santos era usuário de drogas. Os policiais da quarta delegacia investigam o crime. Um congestionamento de mais de cinco quilômetros pegou de surpresa quem trafegava pela estrada que dá acesso ao porto de Aratu. Um protesto bloqueou a entrada e saída de veículos do terminal e atrapalhou a rotina dos trabalhadores portuários. O ato é de desespero. Os moradores da região afirmam que as obras de ampliação do porto de Aratu estão prejudicando quem precisa tirar do mar o sustento da família. Pescadores, marisqueiras e moradores das comunidades vizinhas ao porto fecharam a estrada para impedir a passagem de veículos. O protesto começou às sete da manhã. Os manifestantes reclamam da poluição e da drenagem feita para aumentar a profundidade do porto, que estariam prejudicando a atividade de pesca da região. Termina botando a meia rede no mar, quando nós puxa a rede não vê nada. Tanto peixe morto, até roubá-lo, cada peixe grande, tudo com a cabeça cortada, dando no costeiro. Disse a gente que ia dar seguro a gente até terminar a dragaia. Já passa do meio-dia e os manifestantes concordaram em permitir a passagem de um carro a cada dez minutos. Mas só ultrapassa a barreira, carro pequeno e com o funcionário do porto. Este trabalhador portuário esperava desde as sete da manhã pelo fim do protesto. Cheguei aqui, era 11h40 da noite. Já está nesse horário aqui, nós com fome, sem ter direito a água, nada, nada, nada. Para os caminhoneiros, a saída foi esperar. Mais de 800 veículos faziam fila do lado de fora do porto, aguardando o fim do impasse. Se não esperar, a gente não carrega e não ganha o troco, né? Com dinheiro. A tarde, a pista foi liberada. A companhia das docas do estado da Bahia, que administra o porto de Aratu, marcou para amanhã uma reunião. Além dos líderes comunitários, a CODEBA chamou o representante do Ministério da Pesca e da Secretaria dos Portos para tentar resolver o impasse e atender às reivindicações dos pescadores. Veja em instantes, recapturados, presos, foragidos da cadeia de caravelas do sul do estado. E ainda, mais de 600 quilos de carne são apreendidos em Simões Filho. E você vê agora imagens do trânsito da Avenida Paralela, já próximo do estádio de Pituassu. Trânsito congestionado, muita chuva. Daqui a pouco a gente volta com imagens ao vivo do trânsito. Bahia Record